Vamos mandar a primeira dica do programa, mano? Vamos começar o nosso bilhetinho pronto, porque ó, esse tá uma delícia, chama aí bilhete pronto da rodada. Já vamos pra bancada com o Grim aqui, que hoje tem mais um Grim, semana passada foi Grim, hein? Abre a bet nacional e vamos com cautela, porque a possibilidade é boa, tá? A possibilidade é bem boa, o bilhete pronto a gente sempre faz uma trinca de cenários que a gente acha mais favorável possível pra gente lucrar, né? Pra gente buscar, então a gente vai em Bahia e Cuiabá, tá? Vamos começar já por esse jogo, e eu acredito que esse jogo não tem 4 gols na partida. Então pra mim é over 3,5. Os jogos do Bahia na fronte nova, under, desculpa, under 3,5, menos de 4 gols na partida. Os jogos do Bahia na fronte nova, independente do adversário, não tem saído tanta goleada assim, não tem saído 4 gols. 1x0, 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 2x1, muito apertado, acho que só um jogo que acabou fugindo. É, que acabou fugindo disso. Então eu acredito que hoje vai ser mais um jogo difícil, né? Apesar do Cuiabá não ser um time que tá na primeira prateleira do futebol brasileiro, mas acredito nessa dificuldade. E acredito que não vai sair tantos gols assim. O Cuiabá também jogando de fora, tem esse retrospecto de segurar um pouco o jogo também. A gente vai duplar com Cruzeiro ou empate. Cruzeiro tá numa fase espetacular, venceu praticamente todas as partidas jogando dentro de casa, né? O Mercadinho BH lá tá voando, né? E vai pegar o... Cruzeiro e Bahia. Sim, Cruzeiro e Bahia, dono das melhores campanhas. Vai pegar o Bragantino, que fora de casa é péssimo. Então Cruzeiro empate, eu acredito que o Cruzeiro vai passar o carro hoje, né? Aí a gente vai numa linha de segurança. E pra fechar nossa tripla, a gente vai em Juventude Internacional, clássico gaúcho. Já já a gente vai mandar uma dica nesse jogo também, mas aqui na bola de segurança, a gente vai no handicap, um gol. Se sair um gol, reembolso. Se saírem mais de um gol, green. A gente só perde se esse jogo for 0x0. Jogo de volta da Copa do Brasil, tendência de over, né? Os times precisam se abrir. Sobretudo o Internacional, que vai jogar fora de casa, o Malfeiro do Jacone. Então, eu acredito muito que vai sair gol nessa partida. Portanto, essa triplinha ainda é o quanto, Renan, essa brincadeirinha. Uma odd 1x83, Juventude que vem na sequência do Campeonato Gaúcho aí, recente, né? Venceu o Grêmio, venceu o Internacional e agora tem mais um gol. Goleou o Grêmio, 3x0. De bagulho fazendo gol. Mais um jogo contra o Inter aí, um jogo de volta da Copa do Brasil. Vamos colocar 100 reais aqui no nosso bilhetinho pronto pra voltar 183. E tá feita a nossa aposta no bilhetinho pronto da rodada. Clássico no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Juventude Internacional. Estamos aí na terceira fase. O jogo é hoje, 16 horas, tá? Rodada de hada por conta da situação que tava acontecendo no Rio Grande do Sul. Esse primeiro jogo, né? O primeiro jogo dessa fase, nesse confronto, aconteceu no meio de semana. O Juventude jogando fora de casa acabou vencendo o Internacional por 2x1. Acredite. E agora, na minha concepção, esse jogo vai ser extremamente aberto. O jogo vai ser no Alfredo Jacone. O Internacional precisa do resultado. E eu acredito muito no... Ambas marcam nesse time. Nesse jogo, perdão. Ambos marcam nesse jogo aí. E eu vou te dizer o porquê. Se a gente pegar o retrospecto do Juventude jogando em casa nos últimos cinco jogos, a gente vai ver o seguinte. O Juventude aplicou 3x0 no Grêmio, tá? Goleada. Goleada é 3x0 pra você? Também é. Venceu o Flamengo por 2x1. O Mingudo, o malvadão. Toma. 2x1. Venceu o Vasco. O Baile ainda não estava formado. Pau no Vasco. O Vitória, né? Foi o único gigante que chegou no Alfredo Jacone e conseguiu frear esse time do Nenê. E o Atlético Goianiense, obviamente, quer perder pro time do Juventude e o time do Giba Gol. Só perdeu um jogo na temporada jogando em casa. 11 gols marcados nesse recorte aí. E o Juventude é muito forte jogando fora. Eu acho que vai, pelo menos, marcar um golzinho aí e quer classificar, né? Se a gente vai pro Internacional jogando fora de casa, o retrospecto não é ruim não, tá? Nos últimos 5 jogos, olha aí, ó. O Internacional marcou em todos os jogos aí, né? Empatou com o Fluminense, empatou com o Cristiúma fora de casa. Venceu o Grêmio fora de casa. Perdeu pro Vitória no Barradão, mas acabou fazendo o jogo. E venceu o Toma Iapo. Toma Iapo! Por 2x0. 10 gols envolvendo o Internacional nos últimos 5 jogos jogando fora de casa. E eu tenho um dado. Dos 19 jogos fora de casa, o Inter só não marcou em 4 jogos. Então, isso é maravilhoso. Por isso, eu vou em ambas marcas, porque a cotação tá me chamando muita atenção. Então, vamos lá. Juventude e Internacional na Copa do Brasil. Ambos marcam. Juventude só perdeu um jogo em casa nessa temporada. E o Internacional, que só não marcou fora de casa em 4 partidas. A gente vai aqui, ó. Ambos marcam pagando 2. 100zinho, pai. É pra dobrar nossa grana. Toma! Pra R$ 204,00 voltar aqui nesse final de semana, tá feita mais uma aposta aqui no nosso Partiu, Mateu! É isso. Coloca na tela aí, jogo do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro contra Bragantino. Cruzeiro ao sexto colocado com 26 pontos. O Bragantino ao nono colocado com 22 pontos. Essa é a 17ª rodada do Brasileirão. Antepenúltima rodada antes de encerrarmos o primeiro turno. E esse jogo é hoje, 4 da tarde, no mesmo horário do jogo do Bahia. E a gente vai trazer o retrospecto do Cruzeiro jogando em casa. Olha que sequência absurda do Cabuloso, hein? Vamos colocar na tela aí pra trazer pra você, ó. Venceu o Corinthians por 3x0. Bateu o Atlético Paranaense por 2x0. O Flu tomou 2x0. O Cuiabá tomou 2x1. E venceu também o Universidade Católica. Tá invertido aqui esse placar. Foram 8 vitórias seguidas dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Também tá numa sequência muito boa. São 8 vitórias seguidas nos últimos 8 jogos como mandante à equipe do Cruzeiro, tá? Então é um grande mandante e vai jogar em casa contra o Bragantino. Tá brigando lá em cima também. Um jogo de 6 pontos aí pros dois times, né? O Cássio joga? Vamos colocar na tela. Já, né? Aí, como tá o Bragantino jogando fora. Olha aí, ó. Tomou pau do São Paulo. Empatou com o Cuiabá. Tomou pau do Botafogo. Do Palmeiras. E venceu o Grêmio. De 8 jogos fora de casa, o Red Bull Bragantino só não marcou em 2. Não fez gol contra o Bahia. E não fez gol contra o São Paulo na última rodada. Então, eu vou no mercado que já tá bem óbvio aí pra você, né? Ambas marcam. É, perfeito. Ambos marcam hoje nesse jogo também. Dois ambos marcam já, Buval? Você que gosta? Pra mim, o Cruzeiro amassa esse jogo aí, velho. Cruzeiro vai amassar? Tem tudo pra vencer. Gol do Matheus Pereira de novo. O Cruzeiro tá jogando muita bola, né? Ah, é muita bola. O Cruzeiro tá com molho, né? De tomate. Porque tá bem no mercado, né? Então vamos lá aqui, ó. Só pra mostrar pra você, eu fazendo a aposta aqui, ó. Ambos marcam. Sim. Cruzeiro e Red Bull Bragantino. A gente coloca 100 reais aqui, ó. Pra voltar 189. Tá feita a nossa aposta. Já, já tem combo da porta. Tem jogador nessa partida aqui no combo da porta. É, só sentar aqui na bancada do Grimm, porque chegou a hora da gente buscar uma odd acima de 40 hoje, meu amigo. Vamos se bora. Vamos lá. Brasileirão Série A. Vamos começar com o jogo do Bahia contra o Cuiabá, porque hoje não tem Estupiã, hoje não tem Everaldo Stum. E a gente vai de quê? Biel. Biel. Tassiano, pô. Tassiano. Tassiano é certo ser titular, porque eu fui poupado no jogo passado, a gente não sabe se o Biel realmente vai ser titular, né? Tassiano é certo. Tá, muito ganhado. E ele vai ser o centroavante do time. Tassiano, um dos artilheiros do campeonato da temporada do Bahia, vai ser aqui o nosso primeiro jogador no combo. Só fez gol em casa, viu, Daniel? Ah, só fez gol dentro de casa. Só fez gol dentro de casa do Tassiano. E é o artilheiro do Bahia sendo na Fonte Nova em casa. Ele fez gol fora pelo Baiano, né? Contra o Vitória. É, mas na Série A ele fez, eu acho, os três gols dele foram, se não me engano, foram o Bragantino, fez também contra o Cruzeiro, né, de cabeça, e fez outro também, se não me engano. Agora eu tô me empalhando a memória. Mas ele fez três gols, se não me engano, em casa, na Série A. É o Tassi Gode, meu amigo. Tassi Gode. Não tem jeito. Vamos aqui... Tassianos. Vamos aqui no jogo do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino. Na semana passada a gente teve o Grimm com o Matheus Pereira. Coloquei ele pra fazer gol, mas dessa vez eu não vou com ele. Vou surpreender todos vocês. Hoje... Tassiano, é. Hoje a gente vai de Elinho, tá? Eu tô apostando que o Bragantino faz um gol e o Elinho que tá voltando de suspensão, o Elinho aqui, ó, odd 5.04, tá uma odd muito alta pra um cara que já fez cinco gols no campeonato brasileiro, o atileiro do Bragantino no campeonato. O Bragantino, apesar de não ir muito bem fora de casa nesse campeonato brasileiro, né, é o time que é perigoso, é o time que tá brigando por G6 e o Elinho de volta. É promessa de gol, tá? A gente já mostrou que o Bragantino fez gol em todos os jogos fora de casa nesse campeonato brasileiro, tirando o jogo contra o São Paulo e o jogo contra o Bahia, né? Vamos fazer o seguinte? Aliás, na temporada, só esses dois jogos que o Bragantino não fez gol jogando fora de casa. E aí a gente vai agora pra Copa América, porque hoje tem a despedida, amanhã tem a despedida do Lionel Messi. Que mira, bobo. É. Da Copa América. Que mira, bobo. Né? É a finalzona. Eu acredito que aqui é um jogo bem equilibrado, eu tô torcendo pra Colômbia. Bota o cartão vermelho aí também. Mas eu não posso ir aqui, ó. Messi pagando três, batedor de pênalti, batedor de falta, pagando odd três pra Messi fazer gol, pô. Cara, e essa odd de Lautaro tá absurda também, pô. Tá, que é o artilheiro do campeonato. Artilheiro da competição, tá três e meio quase. Vamos aqui, ó, de Messi, eu vou fazer a fezinha no Messi. R$ 2,97 e aí traz uma odd de 43 pra gente. Gente, não tem jeito, pô. Eu vou meter 10 de conto aqui, pesado, pra gente chegar. 10 de conto é pesado, rapaz, vai retornar R$ 437, pô. Vou pegar um monte de conta, R$ 50? É, o cara volta a R$ 50, fica a conta. Volta R$ 2.100, R$ 2.200 quase. E aí, bora casar? Isso que era R$ 70, tá sobrando R$ 35, assim, de cada, pá. R$ 70. Dá pra casar R$ 50. R$ 3.000. O Neto falou que dá pra casar R$ 50, velho. R$ 50 de cada. R$ 50 de cada? Botar R$ 100. R$ 4.370, que isso? E se for R$ 50 de cada? Nós três? Nós três? R$ 6.500. Aí dá pra fazer o churrasco legal. E aí é só torcer pra Tassiano fazer gol, Elinho fazer gol e Messi fazer gol, pô. Você viu um dos torcedores da Argentina que mataram R$ 2 milhões? Uma bet? Não. R$ 2.500, cara. Faltava um remate de Messi. É. Era uma ódio absurda lá. Não sei quem dando chute, desarme, não sei o quê, pá, aquele bet builder gigante. E faltava Messi chutar no gol. Messi chutou no gol numa falta no último lance do jogo, cara. Uma falta, pum. E os caras jogaram na piscina. R$ 2 milhões. R$ 2 milhões, cara. Então vamos lá, ó. Só ganha quem joga. Aí Rainan sai. Como a gente aqui é preca, é precavido, a gente respeita a gestão de banca, né? Vamos colocar só R$ 10. A gente faz aposta naturalmente aqui de R$ 100 em cada aposta. Mas quando é uma arriscada, porque isso aqui é um risco, né? A gente faz pra brincar, uma fanbet de brincadeira. A gente coloca só R$ 10, que não faz falta pra nossa banca. Que aqui, ó, tá R$ 3.500 conto. A gente vai colocar R$ 10 pra voltar a R$ 400. Né, tu falou que ia botar R$ 200, porque não faz falta pra ele. Não, ok. E tá feita aqui a nossa aposta no combo da forra. Vamos torcer pra gol desses caras no final de semana, pô. Caiu o Galvão. O que tá fazendo? Nem te conto. É, amigos. Ela se agita. Vai acertar quantos gols na partida. Profetizou na bet nacional. Galvão, fala, Vini. Sentiu. Senti. Senti que hoje tem gol, Galvão. Ele tem estilo. Parou. Olhou pra TV. É pênalti. Vini Júnior. Partiu. Partiu. Aqui tem Brasilidade. Bet nacional. A bet do Brasil. Jogue com responsabilidade.